Ih, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o cara, eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o cara, eu quero a história pra contar E o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o cara, eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o cara, eu quero a história pra contar Ah, meu amigo lá de hoje eu danço de YouTube gostoso E ele vai tá quebrando tudo no carro de hoje Come de costume, né?